e boa noite boa noite boa noite gente boa noite vamos bater um papo e vamos conversar sobre voz profissional entender o que fazer no caso de uma emergência vocal boa noite boa noite vamos lá boa noite boa noite Oi Oi boa noite Dini André, Gabriela, Gisele, Fernando boa noite Oi Tata Tata é uma linda que saudade de você coisa linda você está no Rio meu amor uma super atriz meu amor Carlão Tata é uma super atriz muito cansada André está na cara né você está melhor André? pois teve um dia melhor hoje hoje mãe você estava tão triste né Jéssica Ligia meu amor eu também Tata muita saudade de você pequena voltou para o sul né pandemia né tenho te visto aí bombando na internet gostando disso Tata é uma atriz que me procurou ela nasceu surda e vocês não dizem gente essa menina é maravilhosa Tininha que delícia ter você aqui minha princesa não é minha amiga super diretora produtora essa mulher é tudo que delícia que delícia pois é gente eu tenho que agradecer muito essa audiência agradecer muito que vocês estão aqui comigo e vamos às vias de fato realmente foi um dia super cansativo atendi o dia todo o dia todo o dia todo e surda oralizada é isso aí mas ouve né bebê é maravilhosa é uma super atriz gente é linda sigam essa garota vocês não tem noção como é linda é talentosa linda nossa não tem o que falar uma princesa mas enfim quando a gente está aqui eu acho que eu estou abrindo essa essa porta para vocês eu também sou sua fã Tininha linda nada André imagina imagina é muito chato a gente perder as pessoas né enfim eu também amo você Tata muito muito muita coisa você é uma pessoa que me ensinou muito amor deliciosa e ela chegou um dia lá no consultório para fazer fono comigo aí fez um tempo eu mandei depois ela para um amigo que trabalhava mais com interpretação também foi incrível o trabalho com ela fez terapia com uma amiga nossa que é a Fernanda enfim está sempre em família né sempre pertinho né pequena deliciosa bom vamos lá meninos é eu me propus a fazer essas lives todos os dias como é informação mesmo eu acho importante é na minha vida profissional eu sempre privo e sempre faço de tudo para as pessoas entenderem todas as questões de na verdade se cuidar né como é que a gente se cuida se a gente se cuida a gente não se lesiona né então é esse o meu objetivo é ensinar a não se lesionar ensinar a se cuidar para você ter voz sempre gente Renato Riboni príncipe da minha vida que delícia ter você aqui também prazer enorme então gente é eu fico pensando quanto o quanto de vocês estão aqui gastando tempo de vocês prestando atenção nas coisas que eu falo tentando entender o meu a minha linha de raciocínio né porque eu acho que tudo é uma questão de raciocinar mesmo é bom senso tá então é importante a gente pensar em se cuidar o tempo inteiro tá eu quando me propus a cuidar das vozes que eu cuido é antes de mais nada eu me propus a ensinar as pessoas a cuidar da própria voz Renato Riboni maravilhoso Tata Cordazo são pessoas que olha foram meus pacientes o Renato além de tudo foi meu aluno o Sesc Gran Rio né e hoje ele tem um personagem maravilhoso uma não me lembro o nome da sua personagem me perdoa depois das nove da noite eu não existo gente vocês não estão entendendo mas é uma realmente é um personagem maravilhoso que estava fazendo um monte de concurso enfim eu vou trazer o Renato qualquer hora aqui para conversar comigo vou apresentar o meu menino para vocês esse garoto é um talento uma voz linda bom então vamos lá quando a gente fala em socorro urgência em vocal urgência vocal é na verdade a gente tudo que eu não quero é que vocês passem por isso né quando a gente pensa em emergência é aquela pessoa que chega no consultório desesperada porque está sem voz né e aí é desesperador tá tudo que eu não quero é que vocês cheguem sem a possibilidade de trabalhar né olha só gente a Ivana Conda perdão é isso é isso me desculpa pessoa terrível eu esqueço todos os nomes vocês não tem noção convivam comigo que vocês vão entender a gente investe tempo em você linda obrigada Dini obrigada e então várias pessoas assim chegam no meu consultório desesperadas é tiveram vários episódios vários não foi nenhum nem dois teve uma menina uma vez que chegou no consultório numa ela me mandou mensagem numa terça-feira à noite falando que estava sem voz e que ela ia estrear na sexta eu falei vem amanhã aí ela foi ao consultório eu falei você já fica em repouso vocal aí mandei ela fazer o exercício muscular de vibração de língua mandei fazer humming vibração de língua mandei beber muita água nebulização e e aí ela foi pro consultório ela já tinha sido minha paciente há muito tempo fazia muito tempo que ela não ia e ela não estava fazendo os cuidados adequados que eu já tinha pedido pra ela fazer antes porque gente não é maldade não é por nada é simplesmente porque as pessoas usam a voz e usam aquele momento comigo como se fosse um trabalho só de estabilização pra não ficar mais com o problema ou seja acaba o problema acabou a terapia não acaba a terapia vocês ficam livres da minha pessoa mas os exercícios vão pra casa com vocês tem uma lista de exercícios que vocês tem devem fazer pro resto da vida né e eu falo isso o tempo todo não deixem de fazer os exercícios não é porque você parou de vir aqui por exemplo você está com uma fenda fechamos a fenda glótica e aí você vai embora vai parar de fazer o exercício e vai voltar né porque no final a musculatura fica cansada a gente faz mau uso vocal por isso que eu fico tentando reeducar vocês com relação a mau uso vocal e tudo pra não voltar de qualquer maneira né mas existem muitos trabalhos que são exaustivos e aí a voz vai pro saco mesmo tá então o objetivo sempre é cuidar da voz aí essa menina chegou no consultório na quarta-feira já estava sem falar desde o dia anterior como eu tinha pedido fiz eletro tenho recursos no consultório que são eletroestimulador eu tenho laser eu tenho ultrassom então o que é fundamental né João então o que eu uso por exemplo o eletro ele faz uma estimulação na laringe no músculo da laringe tá então eu trabalho primeiro relaxamento segundo eu vou trabalhar normalmente resistência ou resistência com força porque eu preciso recuperar aquela musculatura então eu sempre uso eletro só que eu tenho que entender o que você tem né então o eletro sai sempre na minha frente como ajudante o laser eu uso ele faz uma oxigenação lá via mitocôndria tá então ele vai lá na célula na menor parte da nossa da nossa existência chega lá e faz uma oxigenação então todos os tecidos que estão lesionados estão inflamados eles começam a melhorar porque eles respiram melhor né a gente faz mais trocas metabólicas por conta dessa respiração depois a gente faz o trabalho com ultrassom ultrassom ele vai com o som a gente que não ouve é um ultrassom a gente fazendo ultrassom nessa região a gente faz uma 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 drenagem e um anti-inflamatório nas pregas vocais também então é sensacional só que isso não faz milagre não é de um dia pro outro não é porque você fez um monte de besteira de repente no dia anterior que naquele dia os meus aparelhos vão salvar não eles ajudam muito tá mas não é assim então foi muito engraçado porque na época que eu que eu começou a pandemia eu entrei meio que em pânico eu falei como é que eu vou fazer minhas emergências vocais né como é que eu vou trabalhar com o meu povo desse jeito e aí eu só não lembrava né só não atinei que na verdade não iam ter emergências vocais se as pessoas não estão cantando se não estão em peças se não estão no teatro se não estavam trabalhando trabalhando então as coisas ixi travou voltou então as coisas realmente pararam por um tempo né e aí eu me reorganizei e comecei a ter um outro tipo de público um público que se cuida que na verdade não quer ter problema ou então que estava com dor de garganta por causa do mau uso vocal dessa nova experiência de trabalhar dentro de casa e então realmente foi uma mudança muito uau na minha vida e graças a Deus deu super certo e está sendo muito bacana trabalhar online apesar de ser exaustivo né e eu sou sinestésica sabe eu gosto de abraçar eu gosto de pegar hoje uma uma paciente minha fez uma voz de ratinho que eu pedi para ela fazer né depois da gente preparar ela inteira eu falei assim faz uma voz de ratinho olha que ela fez a voz de ratinho se ela estivesse perto eu tinha apertado gente que coisa mais linda a Lucila vocês não tem noção eu quase eu falei garota é que ela mora no sul não dava nem para eu estar perto mas que coisa mais gostosa né trabalhar com a imagem vocal que de fato ela estava querendo fazer e fez lindamente se eu fechasse o olho era um ratinho da Disney na minha frente sabe então é muito gostoso eu acho que houve essa mudança então é assim antes de mais nada a gente tem que pensar por que que a gente ficou rouco né quem por aqui me conta se alguém já ficou rouco na vida e teve problemas de fato porque a gente vai ficar rouco no dia que a gente vai precisar da voz certo contem seus depoimentos aqui ponham seus depoimentos que eu vou eu vou ler se vocês tiverem eu vou ler e aí pois é essa menina chegou lá no consultório sem falar e aí ela eu cheguei pra ela fiz eletro laser ultrassom fiz estímulos de de trato vocal semiocluído que são exercícios com o tubo fiz exercício enfim drenei as pregas vocais dela dei fortalecimento dei resistência e falei pra ela quieta você vai ficar muda amanhã e sexta-feira eu vou te aquecer no vou aquecer sua voz no camarim ela obedeceu dia seguinte eu falei pra ela faça exercício físico que eu estou mandando os exercícios de treinamento de vibração bastante nebulização bastante não só nebulização como beber muita água e aí no final das contas ela estava super bem no dia seguinte fazendo todas as coisas não experimentou a voz e na sexta-feira ela também fez os exercícios e ficou quieta e aí a noite eu fui a peça dela na verdade a peça era sete horas eu cheguei lá umas cinco entrei no camarim e foi muito engraçado quando eu entrei no teatro o diretor o figurinista todo mundo pulou em mim Luísa pelo amor de Deus ela vai falar hoje vai ter peça hoje falei vai aí fui até o camarim cheguei lá aqueci a voz dela e falei canta e ela na verdade ela tinha um pedacinho de canto pra fazer mas era a verdade era uma mulher bem histérica e tal e aí gente vocês não tem noção a hora que ela soltou a voz o diretor virou assim tomou um susto ele falou como assim ela estava sem voz anteontem e aí ela começou a chorar eu falei não chora que você vai empapuçar tudo aí vai ser ruim chora depois a gente chora junto e ela fez uma peça linda e aí foi muito bacana porque no final da peça todos os atores e o diretor vieram pra frente e falaram assim a gente vai dedicar essa peça hoje a Luísa a nossa fono que está aqui porque ela fez a nossa principal atriz a que a protagonista falar cantar e ela estava sem voz isso aconteceu com ela aconteceu com a Mabel eu contei pra vocês já logo que eu conheci a Mabel ela ficou sem voz pra uma peça de teatro e eu consegui colocar voz nela no dia seguinte depois de vários cuidados com relação a vibração hidratação existir crioterapia tem uma série de coisas que eu uso que são eu não vou ensinar pra vocês porque seria errado da minha parte que realmente pode fazer mal mas normalmente quando eu conheço a estrutura da pessoa nossa tem um monte de coisa e não é remédio não é pra ir pra farmácia tomar corticoide não se for pra parar a peça para a peça mas não vai se fazer automedicação pelo amor de Deus então foi a Mabel ela conseguiu também ter voz foi a primeira pessoa que no final das contas eu coloquei voz e ela ela falou pra mim se tá ferrada que daqui pra frente todo mundo vai te conhecer porque eu vou te apresentar pro mundo artístico e eu tô onde eu tô hoje trabalhando com muito artista por conta da Mabel e aí isso aconteceu há nove anos e a partir daí uma série de emergências vocais aconteceram na minha vida e cada um que entra não é um estresse só do paciente é um estresse meu também né eu tenho que dar conta então eu penso assim o que você fez ontem pra estar desse jeito gritou usou a voz de forma abusiva de fato fumou bebeu e falou alto num ambiente ruidoso cantou que nem louco num karaokê ou então com os amigos o que você aprontou né não dormiu fumou né aquelas coisas todas e aí a gente descobre muita coisa nesse lugar né se foi abuso vocal se foi mau uso da voz a gente descobre né as pessoas falam isso pra gente pedem ajuda né eu brinco que o meu consultório é um grande confessionário porque eu não tô aqui pra dar bronca tô aqui pra ajudar mas bom senso é fundamental né não adianta chorar sobre leite derramado né e aí eu acho muito interessante pensar não, tudo bem a pessoa tá tá sem voz mas ontem ela dormiu ela não saiu o que que tá acontecendo né então pensa tá com refluxo tá com com um gotejamento posterior de sinusite né o que que tá acontecendo pois é você tá rouca por quê qual é o motivo pelo qual você tá rouca é isso que eu tô falando é coach Silvia Andrade Silvia é por que que você tá rouca né pode ser refluxo pode ser mau uso mau uso da voz pode ser gotejamento que você começou a fazer é pigarro e fica fazendo o tempo todo e você machucou suas pregas vocais né então a gente tem que entender o motivo pelo qual você tá rouca não é à toa não é pra ficar rouca à toa hoje me mandou uma paciente me mandou uma mensagem falando ah eu peguei um vento tomei um um ventinho e eu acho que eu tô rouca por causa disso isso foi na quinta sexta ela cantou que nem louca no karaokê sábado cantou que nem louca na casa da família com os familiares mau uso da voz né porque cantou mais do que devia fez esforço abusivo tá sem voz então o que tem que fazer mandei hoje ao médico ela foi na médica já me mandou o laudo vamos começar o tratamento de novo né a gente já tinha feito um início de tratamento a gente parou por causa da pandemia e agora ela tá voltando por causa disso então a gente tem que tem sempre um motivo não vem do nada tá então pode ser até emocional né pode ser uma tensão emocional Silvia faz alongamento de pescoço antes de mais nada muita nebulização muita água tá pra você hidratar o tempo todo esse seu sistema e tem que ir ao médico pra entender o que que tá acontecendo tá não é à toa né não existe ah não tem um exercício pra você fazer que aí você sai desse lugar você pode tentar drenar as pregas vocais com vibração de língua com exercício de trato vocal semiocluído mas vai ter que mudar alguma coisa entende não existe milagre gente eu conto sempre pra vocês teve um menino que eu amo de paixão ele tava sendo atendido ele tinha uma fenda e tava sendo atendido já há um tempo aí ele chegou no consultório um dia e falou assim eu ganhei dois ingressos pro Rock in Rio eu vou sábado e domingo vou me acabar vou gritar você me arranja um horário na segunda-feira porque depois da tarde eu tenho uma audição eu olhei e falei se você chegar no consultório sem voz eu não te atendo vai se divertir faz mímica você já não vai dormir você não bebe não fuma se divirta pula brinca mas sem voz gente eu via as fotos dele eu falava meu Deus do céu esse menino tá se acabando esse menino tá se acabando chegou na segunda-feira lá no consultório inteiro com a voz inteira cuidei dele ele foi lá fez a audição e passou pra protagonista toda a peça que ele queria se ele tivesse gritado né não tem milagre gente tá não tem milagre é bom senso a partir daí começou a se cuidar vai em todos os lugares que ele quer e no final das contas não tem problema tá então tem que pensar antes de fazer não adianta não tem milagre não tem mistério entende a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente e a gente sabe no fundo o que acontece então pode ser emocional pode ser realmente refluxo pode ser sinusite né que esteja fazendo o gotejamento e aí a gente fica fazendo o pigarro pode ser sabe aquela coisa de a gente comer muito leite derivados de leite tomar café e chocolate fica aquele muco e a gente fica pigarreando o tempo todo batendo uma prega vocal contra a outra se vocês vissem a quantidade de lesões que tem por causa de pigarro né pigarro fica cada vez só que tem umas pessoas que fazem forte isso quando a gente faz forte isso você choca uma prega vocal contra a outra e aí aquela camada que é tão delicadinha pode se machucar você pode fazer uma lesão ali e a lesão é cirúrgica né pra que a gente tem que fazer então assim tá rouco primeira coisa vai no otorreno eu não consigo ver o que está acontecendo não se automedique porque alguns medicamentos causam sangramento na prega vocal dependendo da sua lesão só pra vocês terem uma noção eu tive uma paciente gente que ela chegou ela já ela era minha paciente e estava em tratamento e aí ela ficou com uma dor de garganta não falou nada meteu um corticoide pra dentro namorado terminou com ela chorou 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 segunda-feira ela estava sem voz aí ela foi no consultório eu falei mas o que aconteceu? ela falou ai eu tomei um corticoide e aí o meu namorado terminou comigo e eu chorei muito e agora estou sem voz foi médico aí foi ao médico quando voltou tinha tido hemorragia de prega vocal por causa do corticoide vocês entendem a gravidade da coisa? menina trabalha com teatro musical teve que ficar quietinha uma semana aí não tem o que fazer e ela tinha uma recuperação muito rápida tem gente que fica muitas semanas sem falar por causa de uma lesão desse jeito tá? então é não fazer é não buscar amígdalas inflamadas é aqui em cima amor amígdala é aqui e a laringe é aqui tá? amígdala normalmente protege a laringe tá? então às vezes a gente está com uma inflamação e uma infecção de garganta aqui em cima se a gente abrir a boca a gente vê a amígdala branca lá atrás com pontos de pus aí sim é amidalite tem que ir ao médico tem que tomar antibiótico porque realmente são pontos e focos de infecção né? se você não trata aí vai descer vai fazer uma faringite vai fazer uma laringite tá? a gente tem um sistema que é boca lá no fundão ó aqui no fundo do nariz é a rinofaringe tá? aí tem o céu da boca né? que o céu da boca mexe aí depois aqui lá no fundão tem a orofaringe então a gente tem uma faringe grande e atrás da laringe a gente tem a laringofaringe tá? é na altura de tá? e aí depois tem o esôfago por trás e a laringe pra frente então é uma região que a gente respira né? a gente fala a gente engole então é uma região só a gente precisa coordenar isso e precisa tratar tá? inflamações eu já falei isso pra vocês inflamações e infecções geram muco né? o corpo da gente começa a ficar tão vermelho tão irritado alergias é fica tudo irritado lá no fundo quando tá essa irritação no fundo a gente fabrica mais muco fabricando mais muco a gente vai fazer pigarro fazendo pigarro o que vai acontecer? bate uma prega vocal contra a outra e pode ter lesão vai inchar vai inchar pode ficar sem voz tá? então tem que pensar em cuidar não pode pigarrear eu ensino sempre pros meus pacientes pros meus amigos que assim tá com tosse põe bala na boca e fica quieto né? adormece a laringe pra ela não sentir aquele incômodo de querer tossir tá? house na boca né? então tem que tomar cuidado com relação a a isso e se for falar se for ter que cantar não faz nada de sprayzinho nem balinha na boca não vai no seco se você conseguir porque o que vai acontecer é que essa dor e essa tosse estão te protegendo na verdade né? se você colocar alguma coisa pra adormecer a garganta você pode chegar num lugar que não é um lugar bacana naquele momento e você pode se lesionar porque você vai estourar aí uma vai machucar a laringe tá? pois é você Alexandre tirou as amígdalas e afeta muito a sua voz pois é porque provavelmente você tem você respira pela boca Alexandre? quando a gente respira pela boca normalmente a gente faz mais infecções de amígdala né? e aí como você tirou as amígdalas o que acontece é que a infecção que vai acontecer ela fica mais baixa e aí com certeza pega a laringe com muito mais facilidade então eu sou uma pessoa que normalmente eu falo pra não fazer cirurgia alguma né? sempre falo mas tem umas situações que precisa né? então aquelas aquelas pessoas que tem amidalites constantes eu realmente falo pra ir em dois três médicos não é pra você fazer também a cirurgia com a primeira pessoa que chegar né? mas tem que pensar que tem que entender o que tá acontecendo porque de repente a amígdala tá tão estragada vai que na verdade ela já guarda essa essa doença e fica uma doença frequente entendeu? e aí tem que tirar porque senão vira um foco de bactéria e aí vira um problema sério né? na vida da gente procura respirar pelo nariz é isso aí tenta respirar pelo nariz sempre tá? nariz umidifica protege as vias aéreas e aquece tá? então o nariz tem toda uma anatomia que é protetiva tinha desvio de septo né? aí imaginei normalmente quem tem amigdalite de repetição é porque é respirador oral tá? então porque aí você imagina tô respirando pela boca bactéria eu não eu faço mais choque térmico porque como alguma coisa quentinha mas tô respirando pela boca resseco tudo né? não umidifico então fica tudo muito exposto tá? normalmente acontece sim é um problema sério tá? e aí eu acho isso muito interessante as pessoas querem que eu resolvo as coisas não passe de mágica Lu, dá uma dica aí não tem dica tem cuidados diários entende? quando a gente tem cuidados diários desculpa gente rasguei falando pra não tossir olha aí a pessoa tossir é quando a gente tem cuidados vocais a gente na verdade sabe o que acontece com a gente né? então é assim por exemplo ó minha irmã Vitória canta igual a uma taquara rachada o sonho dela é cantar puxa que bárbaro mas ela canta igual uma taquara rachada porque ela é desafinada ou porque ela canta muito me conta isso é muito gostoso cantar mesmo sabe o meu sonho era era ser cantora quando era menina né? eu ia pro karaokê sexta e sábado se eu pudesse ia todos os dias mas meus pais só me deixavam ir duas vezes aí entrou Ronaldo Caldilho motivo pelo qual eu ia sempre porque esse rapaz é um super cantor tava falando disso Ronaldo e aí o que que acontece eu ia sempre cantar né? e era muito engraçado porque eu falava ah não máximo não sei o que e aí eu via as pessoas aquecendo a voz tomando coca cola com rum que era cuba livre whisky não via ninguém se cuidar não gente sabe? e era muito engraçado isso porque era um monte de moleque né? e aí é muito engraçado é muito engraçado porque eu saia de La Roca eu não aquecia a voz eu tinha 15, 16, 17 anos até os 20 dos 15 aos 20 eu frequentei o mesmo karaokê é então é muito engraçado porque eu não bebia quando era menina e não bebo até hoje mas assim de vez em quando eu dava umas goladas depois dos 18 dava umas goladas no copo de alguém e achava que eu tava aquecendo a minha voz veja bem não pode ah Alexandre eu sou apaixonada pela Nádia é uma moça que eu gostaria muito de ter mais perto da minha vida conheci ela agora na pandemia tenho indicado todo mundo pra ela também e realmente é uma pessoa que tem assim um talento absurdo quer fazer locução vai na Nádia gente vocês não tem noção quais os toques pra neutralizar o sotaque de quem é da região nordeste boa pergunta é façam presta atenção no D-I-T-I tá tem que ser D-I-T-I tá neutraliza sim já pensa no O e no O E-I-E tá é hotel hospital tá tem deixa eu pensar é em algum momento tem um E aí no meio do caminho mas enfim normalmente a gente fecha e os S de São Paulo e os R mais parecidos com do Rio tá basicamente isso muito treino muito treino muito treino leia 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 se filma agora o ideal é você pensar em fazer um monte de exercício muscular antes entendeu senão você não consegue chegar onde você quer senão você já conseguiria você vê a Fátima Bernardes o William Bonner que são pessoas que tem sotaques neutros é só a gente olhar e a gente imitar e não é assim a gente nasce e cresce fazendo determinados pontos articulatórios de repente a gente quer mudar tudo de uma hora pra outra fica difícil tá então realmente a gente tem que ter aí um pouquinho de cuidado com relação a isso são normas meio básicas de organização muscular pra depois você conseguir fazer com facilidade mas é basicamente isso surge o D e o T pensa no O e no O no E e no E e S de São Paulo e o R do Rio tá que aí você tá pensando numa neutralidade tem aí um monte de gente que fala em lá que lá em São Paulo o R o R de São Paulo que é o certo né que é o certo porta que é lindo por sinal mas se você parar pra pensar quando você ouve uma dublagem ouve uma locução com R de São Paulo a gente localiza a pessoa em São Paulo e se é pra ser neutro tem que ser um R que não é nem o do Rio né aqui a gente fala porta né e é porta entende é uma coisa aspiradinha é leve tá o sotaque é muito tenso é tem mesmo e mais impressionante Dani é que a gente tem que tá fora do ambiente pra conseguir fazer isso com mais facilidade se bem que a senhora tá fazendo um treinamento comigo de sotaque que tá ficando muito bom fiquei feliz que o Ronaldo Júlio falou pra ela hoje que ela tá com um sotaque bem mais neutro linda JP boa noite Marcela então é a gente tem que treinar é treino 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 não é à toa que as pessoas chegam ligam e falam Lu preciso tirar o sotaque e gente tira rápido sabe é só é uma coisa de disciplina disciplina vai treinar 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 porque aí vai né ela é desafinada tadinha ela não tá fazendo aula de canto não dá pra melhorar sotaque dos nascidos em Brasília é lindo JP é lindo realmente seria o ideal mesmo é é um sotaque muito bom eu gosto gosto muito porque na verdade eles quase não cantam é eles não tem né muita melodia no canto os S de São Paulo os R do Rio né os D e o Ti realmente os sotaques de Brasília são muito bons Espírito Santo também tem um sotaque muito bonitinho a gente também não localiza muito bem não da onde que vem pra onde que vai tem só algumas pessoas tem um sotaque meio mineirinho no Espírito Santo por incrível que pareça também tem um sotaque meio mineirinho aí a gente tem que dar uma limpada mas o sotaque normalmente é mais neutrinho eu tô atendendo três pessoas do Espírito Santo tá sendo uma delícia tá sendo uma delícia JP então olha põe as mãos pra cima porque realmente é muito legal né sabe um cavalo sentindo dor parece um animal além de pôr meu Deus tadinha Mari manda ela fazer aula de canto essas coisas é importante vocês saberem aí eu não sei da aula de canto tá as pessoas chegam no consultório e dizem ah eu sou desafinada não é um problema meu eu mando pra um monte de amigos meus que são maravilhosos tem um monte de professores que eu amo de paixão eu dou uma lista de nomes agora se ficar sem voz aí sim aí é comigo né se tiver alguma sabe uma voz raspada uma voz quer modificar a voz quer modificar o timbre enfim quer trabalhar diferentes vozes aí é comigo tá mas se não não se não é professor de canto dá jeito sim pede pra ela ir lá fazer umas aulas de canto se quiser eu dou telefone de um monte de gente me chama no direct que eu tenho uns professores sensacionais que estão dando aula inclusive online e eu acho que vai ser sensacional sabe eu acho que tem que mudar se é sonho dela por que não né eu acho que todo mundo tem o direito de correr atrás dos próprios sonhos né oi mãe minha mãe entrou linda então a gente tem que ter é uma questão só de bom senso gente sabe a gente tem que realmente trabalhar não tem dó não tem dó não algum grátis o que o que você está falando de grátis professor de música eles não tem que comer não eles não tem que pagar as contas não não dá né gente todo mundo está trabalhando mas está todo mundo com preço legal tá realmente são pessoas maravilhosas voz meia nasalada tem jeito sim tem jeito sim eu conheço algumas pessoas que fizeram trabalho de de voz e dá para modificar a voz sim dá para colocar a voz mais oral se eu consigo se eu consigo colocar a voz mais nasal por que que a pessoa que faz mais nasal não consegue colocar a voz mais oral né dá para colocar é uma coisa de um de controle principalmente lá no céu da boca amar não custa nada boa gosto de amar não custa nada é isso às vezes a gente paga caro por isso mas é isso eu acho que a gente está num momento gente também essa coisa da pandemia de todo mundo está todo mundo tentando se ajudar né então é uma coisa de ninguém é aquela história né ninguém desgruda a mão de ninguém e está todo mundo tentando se ajudar e está sendo uma coisa muito legal né eu vejo que sabe os dubladores continuam dando aula online eu continuo trabalhando online meus amigos são professores de canto também estão dando aula online e todo mundo com as suas necessidades né gente não tem jeito a vida continua para todo mundo né a gente continua tendo que pagar aluguel condomínio luz gás telefone internet que hoje é fundamental escola de filho comida gente é uma infinidade de conta que não chega né e infelizmente eu acho que assim a louca aqui fica aqui dando dica de manhã de noite para vocês e está de graça tá contente-se com isso mas eu acho muito legal a gente pensar em procurar um professor de canto sim para a gente organizar a nossa voz porque muita gente gosta de cantar e acaba não cantando por causa disso né porque você fala ah não é custa caro é um investimento gente tá é olha só gente a Evelyn está aqui perguntando está me pedindo uma coisa na semana que vem eu na verdade vou viajar na sexta-feira eu vou tirar quatro dias de férias tá eu estou muito cansada então eu estou ficando sexta, sábado, domingo e segunda sem aparecer tá e na terça-feira já vamos estar aqui mas eu vou ter que fazer uma série de exames então na terça-feira de manhã eu não vou estar aqui na quarta, quinta e sexta da semana que vem eu vou fazer lives de manhã tá às nove da manhã eu vou manter e como eu só vou estar aqui três dias na semana que vem né de fato eu tenho que trabalhar e tenho curso para fazer tenho aula para dar eu sou professora de pós-graduação online eu estou tendo aula online de pós-graduação também eu estou fazendo minha quinta pós-graduação então eu tenho muita coisa para fazer no final da tarde então na semana que vem eu vou ter só três dias de lives de manhã tá bem às nove da manhã mas amanhã a gente vai ter de manhã e de noite as lives da semana tá só que sexta-feira não e eu quero convidar vocês na minha bio tá lá uma a semana atleta da voz inscrevam-se porque se vocês acham que isso aqui está bom vocês vão ver o que vai ser na semana do dia 14 ao dia 18 tá eu vou trazer um monte de novidades um monte de coisa boa para vocês eu acho que é importante vocês estarem comigo mas precisa estar inscrito tá e aí a gente vai estar junto naquele momento sempre que faço aulas de canto fico rouca jura então você deve estar fazendo alguma coisa errada amor é olha só não é para ficar rouca você deve estar usando de forma errada a sua voz na hora de cantar tá você faz aquecimento antes tem que fazer aquecimento tem que desaquecer depois tem que entender porque você está fazendo alguma força errada na garganta tá então pois é de repente você deve estar fazendo força errada você não tem lesão entendeu mas só que você está fazendo um mau uso da voz tá tá curiosa né garota muito bem muito bem vocês vão saber no dia 14 eu não conto para ninguém mas eu acho que vai ser muito gostoso essa semana Dani eu tive a surpresa de estar aqui conversando com vocês e de repente o Ricardo Juarez apareceu e falou me puxa aí aí eu puxei ele puxei ele a gente ficou conversando aqui um tempão antes de ontem né que bom Alexandre que bom vamos nessa espero que vocês gostem realmente é tudo que eu tenho feito é com com um coração enorme é eu quero mesmo que as coisas sejam entregues para vocês da melhor forma possível para vocês sempre se prevenirem lembro-me quantas vezes tentei cantar e não conseguia por medo de desafinar acabava desistindo pois é chato isso né não precisa entende então se você vai para um olha vamos pensar quero cantar o que eu faço canta bem meio caminho andado se não canta bem vai para o professor de canto que ele vai te dar um colo e ele vai te ensinar depois canta bem e você gosta de fato de cantar o que você vai fazer vai lá e faz exercício fonogiológico e aula de canto gente precisa precisa para a gente se especializar em alguma coisa ser bom em alguma coisa a gente tem que estudar Renata querida um beijo meu amor linda então a gente tem que treinar lembra que eu falo para vocês se vocês querem ter uma boa voz tem que fazer treino todo dia porque quer cantar e não vai ter treino todo dia não dá não dá a gente não ajusta gente depois da agora com essa história da pandemia pois é Alexandre se Deus quiser sempre depois da pandemia eu tive que atender um cantor que ele ia começar ele ia fazer umas lives e foi muito engraçado porque ele ficou um tempão acho que ele ficou seis meses sem cantar e aí foi muito interessante porque ele não conseguia ajustar a voz e aí quando ele veio aqui ele estava ensaiando para ele ir para a live ele veio aqui e eu falei olha só presta atenção nessa ressonância aí ele fez uma ressonância lá no fundo porque ele estava usando a voz de uma forma tão pesada na garganta que ele chegou aqui meio rouco entendeu depois do ensaio eu ajustei fiz eletro fiz laser ajustei o tônus e a ressonância dele ele saiu daqui cantando né e aí eu só ajustei eu não é maravilhoso você ver uma pessoa que tem esse domínio entende então quanto mais a gente trabalha a voz da gente mais a gente tem de retorno sabe aquela história eu treino eu tenho retorno eu não treino a conta chega tá e a gente fica rouco coisas do gênero também ficava rouco até que descobri a existência do diafragma e da importância de usar para cantar boa sorte fica firme puxa JP que coisa linda pois é amanhã a gente vai falar sobre apoio respiratório né eu acho que é importante a gente trazer esse tema à tona porque realmente quem não respira não consegue cantar não dá conta de cantar tá a gente precisa ter um controle do diafragma bacana das costelas dos abdominais a gente precisa dos retos abdominais das costas a gente precisa se a gente tem isso a gente vai cantar bem senão a gente vai chegar uma hora que vai parar tá então fica aqui a minha dica tá rouco veja o motivo pelo qual você ficou rouco tá entenda que você não pode fazer determinadas coisas por exemplo cantar se você está cantando com seu professor de canto e está ficando rouco tem alguma coisa errada tá então não faça isso tem que usar a sabedoria e ir até o otorrino dar uma olhada o que é não é nada de otorrino como aconteceu aqui com a nossa colega o que a gente vai fazer vamos na fono vamos treinar essa musculatura para ter mais resistência e você conseguir chegar a trabalhar mais tempo com a voz chegando nos lugares onde você quer certo então fiquem comigo amanhã de manhã acordando a voz com a catoira a gente vai estar junto aqui falando sobre apoio respiratório convido vocês mais uma vez a Irina Bill para se inscreverem na semana atleta da voz que a gente vai estar junto e vamos conversar muito sobre muita coisa vou trazer para vocês umas coisas maravilhosas pois é o trompete se não usar diafragma não sai nada perfeito perfeito eu acho que eu vou dar trompete para todo mundo Alexandre para dar apoio é mesmo tem uma série de instrumentos de sopro que precisa muito as pessoas não tem noção da quantidade de força que vocês usam é lindo eu tive contato com uma série de músicos muito de perto no Seis do Gran Rio é impressionante o que eles fazem o que vocês fazem tudo bom bom crianças vamos dormir vamos descansar amanhã às nove horas a gente está aqui a gente vai conversar sobre sobre apoio vocal que na verdade é um é uma grande é um grande mistério assim como aquecimento vocal e desaquecimento vocal o apoio respiratório é um grande uau o que a gente faz com relação a isso vamos conversar eu não vou aqui eu não vou dar as pílulas de sabedoria para vocês nossa é assim que funciona não é isso é treino 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 obrigada André obrigada obrigada Claudivan gente um beijo enorme para vocês até amanhã às nove horas venham comigo e me contem as coisas todas que vocês acham que já viveram ou que vocês viram alguém viver tá bem beijo enorme para vocês obrigada 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 tchau tchau tchau